Sempre que falamos em viajar com milhas para poder economizar, a primeira pergunta que vem na cabeça é Como eu vou juntar tudo isso de milhas, de pontos? É possível comprar esses pontos? Vale a pena comprar esses pontos? E é essas perguntas que eu vou responder para vocês agora nesse vídeo. E sim, sem mistério nenhum, com certeza vale muito a pena comprar pontos. O segredo aqui é você saber quando comprar e quando transferir. Hoje eu estou usando aqui de exemplo para vocês uma promoção muito boa, da Livelo com a Smiles, onde você pode ter aí até 100% de bônus fazendo uma transferência. Isso é o que chamamos de transferência bonificada. Vamos lá agora aqui para a tela do meu computador, que eu vou te mostrar como é que eu faço isso. Primeiro você tem que estar logado, tá? Tanto no site da Smiles, quanto no site da Livelo. Você vem aqui em promoções e vai abrir aqui essa janela para a gente, onde a Smiles mostra tudo o que tem de promoção acontecendo naquele momento. A gente está interessado na promoção de transferência, que é aqui esse segundo quadrado, né? Clicando nele vai abrir essa página aqui, que é a página da promoção. É aqui que você vai encontrar todas as regras que você precisa. Quem participa, qual é a porcentagem de bonificação que você tem direito. É aqui que você se cadastra também, quando termina essa promoção. Então, literalmente, tudo que você quer saber está nessa janela aqui. E uma coisa que eu acho bem legal da Smiles é que ela dá essa calculadora aqui para a gente poder simular a quantidade de pontos que a gente quer enviar e a quantidade de bônus que a gente vai ganhar. Vamos usar aqui de exemplo uma viagem, considerando um trecho de Guarulhos para Paris. Uma viagem ida e volta de Guarulhos para Paris, na classe executiva, a gente consegue emitir ali por mais ou menos 540 mil pontos por pessoa. Então, vamos considerar que a gente quer essa viagem. Quantos pontos Smiles a gente precisa? Se eu preciso de 540 mil pontos, então, se a minha categoria permitir, eu vou enviar só metade disso, porque eu vou ganhar 100% de pontos bônus. O que significa que se eu enviar 500 mil, eu ganho mais 500 mil. Se eu enviar mil, eu ganho 2 mil. Eu sou diamante, então, eu tenho direito ao 100% de bônus. Então, quer ver? Olha, na calculadora deles aqui, vou simplificar para vocês. Eu vou enviar 300 mil pontos livelo. Vamos fazer a simulação aqui. Automaticamente, a Smiles me mostra aqui, que eu enviando 300 mil pontos, eu vou ganhar 270 mil pontos, que é o bônus da promoção, mais 30 mil pontos, que é o bônus por eu ser diamante. E aí, juntando essas duas bonificações, a gente configura ali o 100%. Isso vai me dar um total de 600 mil pontos, ou 600 mil milhas. Se você está acompanhando essa saga aqui, você sabe que pontos e milhas quer dizer a mesma coisa. Então, quantos pontos a gente precisa comprar na Livelo, para transferir para a Smiles, para poder ir para Paris? 300 mil pontos. Vamos nos cadastrar. Você vai vir aqui nesse campinho, digitar seu CPF, vai clicar aqui nesse botão laranjado, participar da promoção. Abrindo aqui o site da Livelo, você vai vir em Transfira seus pontos para outros programas Smiles, que no caso é o programa que a gente tem interessado. Está vendo que eles estão perguntando aqui se a gente tem cadastro no programa Smiles, a gente vai colocar que tem. Aqui vamos pôr 300 mil pontos e clicar em Continuar transferência. Vou escolher a forma de transferência regular, confirma. E é aqui que está o pulo do gato. Vamos fazer aqui algumas contas agora. O milheiro Livelo custa, em média, R$ 75,00. Se fôssemos comprar 300 mil pontos Livelo fora de nenhuma promoção, isso aqui teria para a gente um custo de R$ 22.500,00. O que a gente não quer, porque isso é muito caro. Uma promoção normal, a gente consegue comprar o milheiro Livelo com 50% de desconto. Então, seria R$ 75,00 dividido por 2, sairia aí mais ou menos R$ 37,50,00 o milheiro. Vezes R$ 300,00, esses pontos custaria aí para a gente R$ 11.250,00 pontos. Porém, voltando aqui agora para o meu carrinho, veja que se eu for comprar hoje, vai estar saindo R$ 8.700,00. Ou seja, está com mais de 50% de desconto. Vamos fazer as contas aqui. Nesse caso, você está vendo aqui que eu vou pagar 3 mil pontos com os pontos que eu já tenho, porque eu estou usando aqui... A gente costuma chamar de bug do carrinho, que é quando os pontos saem mais baratos, se você completa eles com uma quantidade mínima de pontos que você já tem, do que você ir lá e literalmente comprar todos os pontos direto no campo de compra que a Livelo oferece. Então, vamos fazer as contas aqui. R$ 300,00 menos R$ 3.000,00 vai dar R$ 297,00, correto? Então, a gente tem aqui R$ 8.763,55,00 dividido por R$ 297,00. A gente está comprando aí o milheiro a R$ 29,06,00 mais ou menos. O que acontece? A gente vai ganhar bônus em cima disso. Então, esses R$ 300.000,00 pontos vão virar R$ 600.000,00 pontos. Então, a conta que a gente vai fazer aqui é R$ 8.763,55,00 dividido por R$ 600.000,00. A gente tem um milheiro aí a R$ 14,60,00. Um milheiro e Smiles a R$ 14,60,00. Isso significa que a sua viagem para Paris de ida e volta na classe executiva, que custa aí em média R$ 540,000,00 e em reais vai estar custando R$ 7.884,00. Se a gente fizer uma busca rápida aqui no Google Flights, vamos ver aqui uma passagem de ida e volta para uma pessoa na executiva São Paulo para Paris. Olhem aqui o calendário para vocês verem. O mais barato aqui que a gente está vendo é R$ 13.000,00. R$ 12,9.000,00 é o mais barato. Essa é a média de preço. Ó, tenho aqui uma de R$ 10.000,00, gente. Quem opera essa? Vamos ver. Para ser justo tem que ser operado pela Air France, que é uma companhia aérea bem cara. Vamos pôr aqui. Volta no dia 6, aí, que é o dia mais barato. Vamos ver quem é a companhia aérea. Ó, é a TAP. Vamos pegar aqui um voo da Air France, para sermos justos. Air France aqui. Custa R$ 16.000,00 ir de volta. Vamos fazer aqui. R$ 16.008,00 menos R$ 7.884,00. Você está economizando aí R$ 8.124,00. Ou seja, dá para você ir e voltar de Paris mais uma vez. Dá para você levar seu marido, sua mãe, seu pai, sua esposa, sua namorada, seu namorado, papagaio, quem você quiser. Com o valor de uma pessoa, se a gente fizer essa compra e transferência de pontos na hora certa, vocês vão em dois para a Europa, no melhor estilo possível, que é na classe executiva. Óbvio que aqui a gente está comparando Air France, que é uma das companhias aéreas mais caras que tem aí para ir para Paris. E também é um voo direto. Então, ai, Bárbara, mas tem como economizar em dinheiro? Tem, gente. Mas o mais barato que a gente achou aqui em dinheiro foi R$ 10.806,00 com Scala. Mas vamos supor aqui, então, que você não liga, que tem Scala, não se importa qual é a companhia aérea. Vamos comparar aqui. R$ 10.806,00 menos R$ 7.884,00. Você está economizando aí R$ 2.922,00. Uma viagem de 10 dias na Europa, com esse dinheiro, você come os 10 dias, bebe seu vinho, se bobear, ainda sobra um pouquinho, porque você vai ter uma pessoa só. Então, é uma economia que, com certeza absoluta, vale muito a pena. Comprar pontos é um ótimo negócio. E a maioria das pessoas que vocês veem falando aí que viaja muito com milhas e tal, faz o uso da compra de pontos. Porque para você juntar todos esses pontos no orgânico, é muito, muito difícil. Espero que tenha ficado bem claro para vocês esse esquema. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários para mim a dúvida que você ficou. Se você ficou com alguma dúvida, um tema que você gostaria que eu trouxesse aqui no próximo vídeo. E a gente se vê lá. Tchau!